Véacuruca! 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 O que é que você quer aqui, hein, Bessinho Vergonha? Me deu um saco com minha roupa, Véacuruca! Olha aqui, cachorro! Eu não disse a você que você ia perder esse vejo! Mas aí, não! Eu não disse a você! Não, você vai fazer muita falta, Bessinho! É safado, Bessinho Vergonha! É a verdadeira vez que você dá em filmes honesto! Eu falei a você que não queria você aqui não, Bessinho! Mas menino, eu vou morar mais a doutora! Você vai, ninguém mais me! E você não vai tarde eu também não, viu? Eu já me embora! Eu vou eu vou deixar de viver mais uma mulher nova! Vou! Vou já ir lá! Fuma logo! Fala logo! Fala logo! Deixa eu levar minhas roupas! Eu não quero nem me ver, nem pintar da onda aqui em casa, viu? Fala logo! Fala logo! Fala logo, velho! Fala logo, velho! Fala daqui! Eu tô falando sério, não tô de brincadeira não, viu? Não vem a marrinho aqui na minha casa, viu? Fala cavalo, velho! Fala de novo! Fala pra lá, fica por lá! Não vem a marrinho, viu? Fala cavalo, viu? Me deu um cheiro por despedida! Que cheiro, cachorro! E velho nas lutas! Também ela fez muita coisa! Perdeu o seu mané! Eu não venho mais! Vou amorar mais a doutora! Pra cavalo, velho! É capim novo! É uma moleza, rapaz! Acaba quando tá mole desse jeito! Tão cheiroso que eu vinha! Agora que desse jeito! Eu não venho mais! Oh, caquinha de inimigo! Não, não é eu não! Oh, seu Benedita! Opa, seu mané. Seu mané, que cheiro é esse, seu mané? Que eu tô sentindo desde ali debaixo. É o joinha aqui, que só anda assim. Pois eu pensava que era uma fossa que tinha estourada por aí nessas casas. Seu Benedito, você tá pensando que eu sou o quê? Não, eu não tô dizendo nada com o senhor não, seu mané. Mas tá tudo bom, seu mané? Tá tudo bom, seu Benedito. E como é que tá a delegacia? A delegacia tá boa. Ultimamente não tem mais nada, não tem ninguém me aperreando. Tá bom. O trabalho que quem dava aqui era o senhor. O senhor se acalmou, tá tudo certo. Não, seu Benedito, eu agora, eu vou virar um homem. Eu vou me estruturizar, a coisa mudou e mudou pra melhor. Foi? Foi. Se mudou pra melhor, tá bom demais. O senhor tá indo pra onde? Eu? Eu vou deixando dona do céu, seu Benedito. É o quê, seu mané? Hã? Não, homem não faça uma coisa dessa, não. Vou deixando ela, homem. Por quê, homem? Eu vou deixando porque eu sou um velho, mas sou um velho muito esperto. E ela já tava velha e eu recebi um almo de uma mulher muito bonita, dos olhos bonitos, dos dentes limpos que nem dentes de cachorro. Aí passou um almo pra mim dizendo que quer casar comigo e eu não vou perder a chance. Eu não. Seu mané, não faça uma coisa dessa, não. O senhor já tem 40 anos de casado com dona do céu. O senhor vai deixar dona do céu pra ir atrás de uma mulher nova. Já deixei. Já deixou? Já. Eu já conversei com ela, peraí, já deixou dona do céu tudo. Ela já me deu minhas roupas, eu vou levando. Vou morar, mas doutora Creuza. Doutora Creuza é o nome dela. É, vou casar com ela, vou casar. Seu mané, não faça um negócio desse, não. Eu vou dizer um negócio ao senhor. Uma mulher nova não quer um velho. Não quer um delegado que nem você, um delegado boleiro. Não quer você, viu? Ela quer eu. O almo que ela mandou pra eu foi dizendo que queria bem a eu e que gosta de eu. Eu não vou em conversa sua, não, cabeça de touro. Você nem casa, nem casa e aí um patano dos outros casar. Seu mané, não deixa dona do céu. Dona do céu, a mulher é dona de casa, trabalhadeira. É da sua casa, só faz as coisinhas certas. O senhor vai deixar ela pra se juntar com a mulher nova? No outro dia ela taca chifre no senhor. Que chifre? Cabeça de touro. Eu já deixei, já deixei. Eu não quero conversar com você mais. Pois eu vou passar lá. É que eu já disse. Você nem casa e nem deixa os outros casar. Eu vou passar lá e dizer ela que arrume um velho melhor do que você, que você não preste não. Deixar a mulher que nem dona do céu. Eu vou dizer a ela agora que não queira mais não. Se você voltar, ela bota os cachorros no senhor, bota pra correr. Pois diga, diga que você com maturidade era pra dar um conselho pro velho. Mas não um conselho ruim desse. Eu vou me embora morar, mas a doutora, dona do céu, eu não quero mais não. O conselho bom eu já dei. Não deixe dona do céu que ela é gente boa. Você vai levar a chifre e vai voltar chorando e eu diga a ela que não queira mais. Vamos lavar a motinha, né? Vamos lavar agora. Ah, meu filho. Agora do jeito que ela chegou, agora vamos ter o zelo e muito cuidado nela, não é não? Você? Oi? Não ponselha na minha cabeça, senhor. Não queria olhar o que é não. É, senhor, você senta aí pra poder olhar, saber o que é. Olha isso, senhor. Aí nós lavar a moda depois, né? Ah, seu Zenildo. É uma sujeira danada que tem no seu cabelo. Parece que você demora a lavar, não demora? Seu Sérgio, eu lavei o mês passado, seu Sérgio. Mês passado? Foi. É por isso. Tem nada não, seu Zenildo? Tem não, tem não. Será que você tem, seu Zenildo? Seu Zenildo, na minha cabeça também está coçando, é muito que eu tirei meu cabelo ontem. Ah, pois você pode olhar, seu Zenildo. Dê uma olhadinha aí. Depois nós lava, né? A Vila e Jepa poder nós lavar a moda, viu? Eita, seu Zenildo. E aí? O que é? Não estou achando ainda não, seu Zenildo. Não está achando nada? Estou não. Mas parece que tem um aqui meio brabão. Tem? Seu Antônio, seu Antônio, seu Antônio, seu Antônio. Você vai acabar a morte, seu Antônio? E o que é que tem que acabar isso? Eu acabando com isso mesmo, eu fico livre dessa ser vergonha de vocês. Ser vergonha? Mas rapaz, você não tem vergonha não. Você não tem mulher para olhar cabelo de você, não. É vocês catando um zozoto assim. Seu Antônio, foi porque o pobre do seu Zenildo está com a cabeça achosa. Eu fui orar. Aí ia ser bozeira mesmo. Agora aprumou mesmo. A cachorrada era só na mota. Agora é catando os outros outros. Seu Antônio, quer que você se importe, seu Antônio? Mas você não achava a mota, o senhor vem largando o pau. É nessa mota. Eu já vou meter o pau nela para deixar que nenhum maracujá, moço. Você está pensando que agora você vai carregar mais ela, seu Antônio? Você não carrega mais ela não, viu? Não vai. Eu meto o pau para lascar. Pode lascar. Mas quase que não achar essa motinha, seu Zenildo. Não tem vergonha, rapaz. Olha, se eu passar aqui e ver vocês de novo com essas coisas, eu agora não faço. Agora ele vai acabar com tudo agora. Como é que é essa merda dessa mota velha? Com torre de mota aí, sem vergonha, você não faça outra corra dessa não. Vai que bora, seu Antônio. Ô, seu Antônio. Opa, seu Mané. Seu Antônio, você está anda triste. Parece que vem com raiva e foi o que você viu aí atrás. Que vem com raiva, homem. Aqueles dois nojentos ali, seu Mané. A nojenteza deles ali, que eles não param, não. O Sérgio vai continuar naquela cachorrada. Seu Zenildo e seu Sérgio. Seu Antônio, se importa com aquilo, não. Deixa aqueles homens viverem daquele jeito, porque eu nem ligo, seu Antônio. Seu Mané, e você vai pra onde com esse saco? Ah, seu Antônio, você não está sabendo da real, não? Não, o que foi que houve? O que houve? O que está acontecendo? É, seu Antônio. Seu Antônio, namoro novo, seu Antônio. Seu Mané. Seu Mané, você está trevaliando, seu Mané. Não, mas você não sabe que eu estou namorando, não, seu Antônio. Seu Mané, você está namorando com quem, seu Mané? Eu estou namorando, seu Antônio, com doutora Creuza, seu Antônio. Aquela joia de mulher bonita, seu Antônio. Aí você já viu ela? Eu vi o retrato dela, seu Antônio. E vi um álbum que ela botou pra eu, pra seu Mané. E disse que ia viver com eu, namorar com eu, casar com eu. Aí eu peguei seu Antônio e já vou direto aqui pra casar com ela. É, é, é. Então quer dizer que você já vai pra casa dela? Quer dizer que já a deixou, dona do céu? Deixei, seu Antônio. Eu vou casar, seu Antônio. Eu vou casar, seu Antônio. Seu Mané, isso é ilusão de véio, seu Mané. Deixa eu subir, seu Mané. Não tá vendo que mulher nova não quer você, seu Mané? Que você já tá velho, seu Mané. Mal anda com esse saco, seu Mané. Seu Antônio, não me impai, não. Por que que eu só acho que quem me dê conselho... Pois eu vou embora e sigo a sua viagem. Por mal. Mas eu só digo que não dá certo. Que mulher nova não quer um véio que nem você. Não quer você, Rato Velho. Você não tem coragem de namorar. Agora eu tenho, seu Mané. Vou casar com ela, viu você. Não se importe, Rato Velho. Eu acho até graça com essa severgonheza desse véio. Vai te aquietar, véio. Seu Sérgio. Oi. Ela tá bem limpinha. Tá lá quase limpa, não tá? A visto que ela teve, seu Sérgio. A Maria veio muito grudenta. Foi? Seu Sérgio, foi. Que catiga de milha é essa, seu Sérgio? É você, seu Sérgio. É não, seu Sérgio. Eu não tô... Eu tomei banhão depois. Nem eu não. E esse cheiro forte, seu Sérgio? Você não sabe que é eu, seu Mané? Eu só ando assim, cheirando. Bom dia. Bom dia, seu Mané. E você tá indo com esse saco pra onde, seu Mané? Ai, você não sabe do que tá acontecendo, não? Tudo não, seu Mané. É por isso que vocês tão velho levando pancada, não se ligando nas coisas, viu? E se nós não estamos sabendo de nada, seu Mané? Vamos se ligar em quê? Mas, seu Mané, mas você tá indo pra onde? Eu vou casar, meu filho. Casar? Você não sabe que eu tô namorando, não? Não, seu Mané. Não tá sabendo, seu Mané. Com doutora Creuza. Ah, isso eu sei. Ah, aquela morena bonita do zóio de cachorro. Seu Mané, seu Mané, seu Mané, eu acho que ela não lhe quer, não, seu Mané. Você não tem juízo, não, seu Mané? Tem não, não tem juízo, não. Eu não tenho juízo se eu fosse casar com um macho, mas com doutora Creuza. Você sabe que uma doutora não vai lhe querer, seu Mané. Quer não, quer você, quer você, vai pra lá, roncoi. Se eu sentar nesse saco em você, viu, eu dou lhe uma sacada que você vai cair, viu? Vai deixando a dona do céu mesmo, rapaz? Eu deixo. Tem um Mané, você sabe, seu Mané, que uma doutora não quer você. Até o céu também, hein? Até o céu.